Música boa, ajuda a gente aí Só eu te ensinarei, já que demorei pra terminar agora Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso vai louvar Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração de não deixar não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado e vencido tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor assim, assim Melhor pra mim Então você também Melhor eu ir Agora vou me olhar Mirar um final No final Era assim 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 27 E daí Eu ir Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu fingi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração nem não me enxergar Se bate fogo não tem jeito, não Só a vida pode, alguém explica Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu penso em amor, você pensava madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer, adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo no seu lado eu me sinto mal sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus Melhor em chão 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 Meu Deus!